O programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. Sobre o significado das coisas, sobre valor, sobre o significado da nossa existência, todos nós estamos numa longa viagem pela eternidade. Neste planeta ninguém é passageiro, todos somos tripulação. O que não pudermos aprender nesta vida, realizaremos em outra. A eternidade é muito paciente com todos os seus alunos. Mas nós precisamos distinguir entre preço e valor das coisas. Você sabe, telespectador, qual é a diferença entre preço e valor? Você acha que são duas coisas idênticas? Ou você acha que são diferentes? Veja bem, o preço, o preço de uma coisa se modifica, se altera, se negocia. Mas o valor de algo é intrínseco ao ser. Quanto vale o sorriso de uma criança? Quanto vale uma vida humana? Se nós olharmos pela natureza, observaremos todo esse manancial de conhecimentos. Nós dependemos de outras formas de vida para a nossa sobrevivência. Árvores, pássaros, animais, todos são parte de um sistema sem o qual nós não conseguimos existir. E através do estudo da natureza, nós aprendemos a não culpar, mas a compreender. A não sermos infelizes ou revoltados, mas a conhecer a nós mesmos e ao nosso próximo, encontrando a harmonia da vida e religando-nos à fonte da luz. Isso é a diferença entre preço e valor, porque são coisas totalmente diferentes. Na verdade, essa falta de compreensão, nesse sentido, nos leva a grandes equívocos. Nos leva a perdermos uma perspectiva fundamental, que é a vida, que é a totalidade da vida que vive neste planeta onde nós vivemos. E tornou-se muito antiquado pensar apenas em termos de minha nação ou de meu país. A responsabilidade universal é a verdadeira chave para superar os nossos problemas. Agir de modo altruísta, preocupado com o bem-estar dos outros, é afirmar um senso de responsabilidade amorosa, e os atos de gentileza devem colorir nossa vida e adoçar o nosso destino. Eu sempre insisto nos atos de gentileza, porque eles são fundamentais. O que falta ao ser humano, basicamente, é a educação. Não é falta de educação no sentido pejorativo, mas uma educação de valor e não de preço. Uma educação totalitária, que permita ao ser humano compreender-se como ele realmente precisa ser, como ele é, e não abdicar da sua ternura, do seu afeto. Uma terapia para a paz, o telespectador solicita uma dimensão de amor que possibilite abrir passagem para a compaixão. Todos nós somos responsáveis pelo mundo onde vivemos, e cuidar da paz é saber sorrir. A misteriosa metafísica do sorriso expressa um amor oculto em todos nós. É uma transfiguração do semblante que irradia raios de sol. Quem somos nós, telespectador? Parece que quanto mais rótulos nos são acrescentados ao longo da vida, mais difícil fica responder a esta questão. Um dia virá em que todos compreenderemos que a meta da vida é despertar para o amor. Quando compreendermos isso de coração em fim, saberemos quem somos nós. Eu acho que a meta de todos os seres humanos responsáveis que buscam uma interação com a vida, eu acho, telespectador, que você, o que você procura essencialmente é a paz interna, um equilíbrio, uma harmonia, que não seja transtornado pelo ruído exterior, pelo tumulto, pela ignorância e pela violência. Eu acho que é possível alcançarmos uma dimensão de conhecimento, de paz nesta vida, que permita vivermos sem sermos afetados, sem sermos infectados pela violência que existe. E somente seres humanos lúcidos, conscientes e pacíficos poderão transformar o mundo. Os meus alunos sempre me perguntavam por que eu era tão otimista. E eu sempre dizia a eles, eu realmente acredito que um dia os seres humanos pacíficos reconstruirão tudo aquilo que os egoístas destruíram. Eu acredito realmente. Talvez sejamos sonhadores, mas sonhadores reais, que não confundem preço com valor. Talvez essa seja a nossa meta, telespectador, sua e minha, de sermos realmente irmãos fraternos, harmonizados, equilibrados, porque somente o amor poderá salvar os seres. Esse é o caminho de todos os mestres, aqueles que clarificaram a mente, encontraram o apaziguamento do coração. Amém. 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 Amém.